Com isso eu deveria estar magoado, deprimido Com isso eu deveria estar chateado, enlouquecido Eu era pra morrer, enfrancado Tomar veneno e jogar da fonte Algo assim Algo assim Algo assim Algo assim Algo assim Algo assim Quero roubar um pouco dinheiro Quero matar Algo assim Algo assim Quero matar um pouco de dinheiro Quero matar um pouco de inimigo Algo assim Algo assim Muito amor Algo assim Algo assim Algo assim Vai assim